Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer um aperitivo com uns biscoitinhos, bem simples e delicioso, super fácil de fazer. E eu vou usar apenas esses três ingredientes. Eu vou fazer, gente, para o meu lanchinho da tarde, mas aí vocês podem estar fazendo para o café da manhã ou então para o lanchinho da noite, vocês escolhem aí o melhor horário que vocês quiserem fazer, tá bom? Vamos aqui aos ingredientes. Aqui, gente, eu tenho 30 gramas de creme de cebola. É mais ou menos aí a metade daquele pacotinho que a gente compra. 250 gramas de farinha de trigo. E aqui é 150 gramas de manteiga ou margarina com sal. Vou colocar aqui, só misturar aqui esses três ingredientes. Super fácil. Esse barulhinho, gente, é chuva. Tá chovendo por aqui. Olha, agora, mão na massa. Eu vou estar misturando aqui bem, até virar uma massa. Olha só como que ficou a massa. Ó, desse jeitinho. Eu experimentei, o meu não precisou, para o meu gosto não precisou de sal, tá? Até porque eu usei a margarina, né? Com sal. Mas aí, se você quiser, pode estar colocando mais um pouquinho de sal, fica a gosto, tá bom? Agora, só fazer as bolinhas. Olha, bem bonitinha. Colocar na forma. A forma não precisa ser umpada. Já vai bastante manteiga, né? Margarina aqui na massa. Como se fosse aí um mantecal. Você vai fazer, modelar aí, e fazer o formato e o tamanho também desejado. Olha, eu vou fazer assim. E depois de modelar todos, agora eu vou passar uma gema, que eu bati aqui com um pouquinho só de água. Vou pincelar aqui por cima. Agora, por cima, é só colocar orégano, ou se você preferir, coloque alecrim. Vou colocar um pouquinho de alecrim, que sempre eu tô colocando orégano, né? Um pouquinho só. Aí, eu vou tá levando no forno pré-aquecido, 200 graus, mais ou menos aí de 15 a 20 minutinhos, dependendo do seu forno. Não retire, antes dele ficar douradinho, tá? Não retire do forno. E se você tá gostando, deixa o like, comente, compartilha. Se ainda não for inscrito, se inscreva aí no canal. E ative o sininho. E até daqui a pouco. Voltei, gente. Pensa numa casa cheirosa. O cheirinho disso aqui, gente, tá delicioso. Olha aí como que ficou. Show de bola. Ele derrete, gente, na boca. Faz você também aí na sua casa, porque é delicioso. E eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigada pela sua companhia. E o senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Um beijo carinhoso e até o próximo vídeo. Tchau! Vou pegar um aqui, morder. Douradinho embaixo, ó. Douradinho embaixo, ó. Douradinho embaixo, ó. Douradinho embaixo, ó. Let's go, there's nobody